Prezado internauta, você sonhou com serpente? Teve uma pessoa que sonhou nesse sentido e compartilhou conosco nos comentários. Diz o seguinte ao relato da pessoa que sonhou. Boa tarde. Essa madrugada eu sonhei que estava em uma arena de futebol, junto com três amigos meus. Enquanto andávamos por essa arena, uma moça que estava com um filhote de serpente enrolado em sua mão vinha até mim e me perguntava se eu queria tocar na serpente. Eu achei ela muito fofinha por ser pequenininha, então fiquei fazendo carinho na serpente, ao qual era da cor verde, com algumas listras amarelas e pintinhas pretas. Eu fiquei fazendo carinho no filhote de serpente até que de repente ela começou a crescer e crescer muito. Pelo tamanho dela eu me afastei. E a moça que a segurava insistia para que eu continuasse tocando na serpente. Mas eu me recusei e me afastei voltando para perto dos meus amigos. A moça vendo que eu não ia mais de jeito nenhum tocar mais na serpente, ela disse que já que você não vai tocar nela, então eu vou colocá-la para ir atrás de você. E soltou a serpente já bem grande no chão que logo veio rastejando na minha direção. Nessa hora um dos meus amigos disse para a gente correr, mas quando a gente tinha que correr, de repente um escorpião bem grande, da cor preta com a lista vermelha, entrou na frente da serpente impedindo ela de avançar até mim. Nessa hora o escorpião e a serpente começaram a lutar até que a serpente engoliu o escorpião. Mas em seguida a serpente começou a se debater por inteira e aquela cena me causou uma certa agonia. Nessa hora um homem muito bonito, com cabelos longos bem negros e uma mecha vermelha, apareceu do meu lado colocando seu braço em volta do meu ombro e dizendo para mim olhar o que o escorpião ia fazer com a serpente. Eu olhei para o moço e ele estava sorrindo para mim. Quando eu olhei de volta para a serpente que se debatia após ter engolido o escorpião, a cauda da mesma estourou e de dentro dela saiu o escorpião, que logo veio na minha direção e foi pego pelo moço que estava ao meu lado. Eu olhei para a serpente e a mesma estava morta. Eu fiquei impressionada e vendo o escorpião de perto eu achei ele bem bonito. O moço de cabelos longos que segurava o bicho sorriu para mim e nessa hora eu ouvi os meus amigos me chamando para ir embora. Eu me despedi do moço e até fiz um carinho no escorpião. Em seguida fui para perto dos meus amigos. Antes que a gente pudesse passar pela porta de saída daquele lugar, eu olhei para trás e vi o moço de cabelos longos segurando o escorpião em sua mão. Ele estava me olhando e ir embora com um sorriso muito bonito enquanto acenava para mim. Então esse sonho é um sonho na verdade bem claro e ele está falando, na verdade ele está falando de tratados espíritas. Quando você começa a acariciar a cobra no colo da moça, isso ali com certeza foi pedidos que você fez. Você está se livrando aí de um emaranhado de forças espirituais. Você dominou um problema, você derrotou um adversário. Mas esse escorpião aí, ele pode cobrar caro pelo trabalho dele ainda. Não é uma vitória tão certa, tá? Mas por hora, por enquanto, é uma vitória. É um sonho muito claro. Você estava numa disputa, por isso que você estava numa arena. Numa arena de futebol, o que é um jogo? Alguém tem que ganhar. E você ganhou o jogo. Porque a cobra você derrotou. Tem um inimigo que você derrotou. Quem era aquela cobra? É um adversário poderoso. Mas quem matou, quem destruiu aquele problema foi outro... For outro ser espiritual. Mas é assim, esse sonho é muito bom, muito positivo. Ele deu a vitória a você. Eu não sei se você já passou por essa vitória. Mas se ela ainda não aconteceu, ela vai vir. A vitória é sua. O inimigo está derrotado. Agora você precisa ver... Que cuidar para não assumir pactos, né? Coisa da pesada aí. Porque os três amigos são três anjos. Do sonho. Do grupo GPS. Guardiões, protetores e simpatizantes. Eles cuidam das pessoas que aceitam ser ajudadas. Então aí você... Antes que a gente pudesse passar pela porta de saída daquele lugar. Você está saindo de um jogo com a ajuda do GPS. Guardiões, protetores e simpatizantes. Agora, aquele... O mago ficou para trás. Aquele mago que você viu de cabelos pretos com a mecha vermelha. Aquele mago com o escorpião dele fica para trás. Você sabe quem ele está representando. Agora, cuide muito nessas entradas espíritas e espirituais que você faz na sua vida. É muito perigoso se envolver com outros seres. E às vezes um pensamento abre um portal e traz um ser para as nossas vidas. Isso é muito perigoso. A princípio, desse jogo, desse problema, você se saiu muito bem. Eu não sei se a vitória já veio para você, mas ela vai vir. Se não veio ainda. É o que o sonho está falando. Você terá ajuda do grupo GPS. E o grupo GPS fez muitos acertos, muitos arranjos em seu favor. Mas cuide muito, viu? Porque você tem envolvimento com o ocultismo. Isso é muito claro. É para tomar cuidado com isso. Porque a pessoa, de repente, pode assumir uma dívida com essa gente para pagar em várias reencarnações. Aí a pessoa desencarna desse planeta devendo, com baita karma. É muito complicado isso. Mas assim, esse sonho está anunciando a vitória para você. Você deve ter um adversário forte para dominar, mas ele já está derrotado. A vitória é sua. Você ganhou a parada. Houve um confronto espiritual, mas o GPS defendeu. Vocês são aqueles três amigos lá. Que chamaram para você para sair de lá. Mas envolvimento com o ocultismo. Essa gente que eu quero me referir, que pode cobrar de você, são pessoas carnais, pessoas invisíveis, espíritos, extraterrestres. A criação é muito vasta. O Criador tem infinitos tipos de pessoas, porque a infinitude é a marca dele. Então, cuide muito na lida espiritual. E observe que imaginação, pensamento e falácia são poderes. Não são meros meios de expressão, verbais ou grafias. Quando você está falando, quando você está imaginando, quando você está pensando, você está utilizando dos poderes pessoais que o Criador te deu. A princípio, essa parada você ganhou. É o que o seu sonho está falando aí. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você aqui nos comentários do YouTube, ou querendo, mande-me por e-mail, aquilo que você quiser me falar. E eu terei o maior prazer em interagir com você. Só para o fato de você chegar no meu canal, nos meus vídeos, isso quer dizer que você é o sonhador, você é a sonhadora, vocês são os internautas mais amados do cosmos, porque o meu trabalho aqui no YouTube eu faço sempre com muito amor, viu? Muita gratidão por assistir aos meus vídeos. Obrigado. E aí E aí E aí